Se o Marco embebedar, acabou a live. Pode no Instagram dele e xinga aí. Pode xingar no Instagram dele. Caiu a live é com o cara dele. O Marco vai ser o homem cuidando do conteúdo da farofa. Duvida? Duvido. Chamou a responsa? Segura essa pica aí, que ela é grande. Eu duvido, pô. Duvida? Você duvida? No último dia, no último dia, eu fico de câmera. Nossa, errou. Errou. Errou, pronto. Aí, ó. Aí, ó. Eu documento bem. O Gério falou que fica de câmera. Eu documento bem. Tô com a canta aqui, ó. GG, GG, GG. Eu tô tentando cuidar do meu corpo também, meu rim, tá ligado? Não tá aguentando mais, não. Ah, mas eu não quero.